Salve galera, sejam bem-vindos ao FIFA Champions RJ, Lucas Boss aqui e vamos para mais um episódio novela do Boss. Dessa vez, negada, faremos quatro coisas aqui. A primeira é trocar os meus pontos totes por impulsos épicos, negada, temos aqui disponível, deixa eu ver, foque em 3.410 pontos totes, temos aqui por impulsos épicos, depois falei também qual jogador ultimate eu vou pegar, né, porque eu tenho, vou conseguir bastante pontos teammates, falei pra vocês qual eu vou pegar, qual vale mais a pena e por que eu escolhi essa cartinha aí, também o parei os impulsos do time, né, como vou pegar bastante impulso, o parei depois o nível dos impulsos e por último falei também quanto tempo falta pegar o Sancho, porque o Sancho é a cartinha que falta do meu time, negada, temos aqui já meu time praticamente completo com CR7, com Sonaldo, meu campo, dito que eu quero e falta somente o meu MD, depois de ficar quase dois meses aí com o time incompleto, finalmente, quando o Sancho chegar em breve, arrumarei aqui, então daqui a pouco vejo também como, quando tem, falta pegar ele. Então já deixa o like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho, a galera pediu bastante, é, vídeo de novela do boss, e aqui está tendo. Fizemos hoje também a review do Kino Ronaldo, né, negado, quem não viu, dá um cola lá, porque o negócio foi louco, cartinha top demais, e vamos que vamos. Então, negado, começando aqui então, né, com trocando os pontos. É claro que eu não vou ficar trocando 3 mil pontos aqui gravando, então eu vou trocar aqui os pontos vídeos, e vou dar uma avançadinha, pra, né, pra não durar uma hora o vídeo. Dois mil anos depois. Bora lá, uma década e meia depois, troguei aqui todos os pontos, deu muito impulso mesmo, né, eu fiz a conta aí, coloquei no título do vídeo quantos impulsos deram, e agora sim, vamos ver até que nível eu conseguirei upar meus impulsos, né, galera. Foram realmente muitos pontos totes trocados, né, não tem mais alguns dias de evento, então eu pegarei mais impulsos ainda, e vamos ver que over que fica o time, isso ainda sem a cartinha 9-5 do Sancho. Conseguiremos upar todos os impulsos, ó, e quando o Sancho chegar, o time vai ficar assim, ó, desconta aqui o capitão, vai ficar uma cartinha com reflexo, três cartinhas com visão de jogo, três cartinhas com marcação, e quatro cartinhas com impulso de chute. Aí sim vai ficar da hora, hein, galera. Vamos upar aqui primeiro o impulso de chute, que tem o Lampard, o Rinaldo, o CR7 e o Sonaldo. 600 pila pra fazer isso aí, vamos pro nível 13, vamos, mais um milhão pra ir pro nível 14, eu acho que vai parar por aí, não? Não, mais um. E mais um milhão e meio pra ir pro nível 15. Isso que é o bom de ter impulso igual, né, galera, porque imagina se fosse um impulso diferente, fosse um com chute, finalização, outro com velocidade, outro com controle de bola, ia ter gastado muito mais coins, né, ia dar bem mais trabalho. Então, ó, upamos três níveis aqui do chute, então já foi 12 ups, então um over nós já subimos. Vamos agora para a marcação, já estava no nível 13, vamos upar aqui para o nível 14, jogar agora para o nível 15, já são mais seis ups no time, e vai pro nível 16, muito bom. Então mais nove ups no time, mais um over subido praticamente, eu acho. Estávamos no 106, eu acho que o 108 já é garantido, hein. Daqui a pouco a gente vê se chegou no 108 ou não. Vamos para o próximo, revisão de jogo, né, que temos só o Gullit e o Pogba com esse, mas daqui a pouco teremos o Sancho também, então quando o Sancho chegar, ele vai chegar com um bom bust. Vamos lá, mais dois para o nível 13, nível 14 mais um milhão, nível 15 mais um milhão e meio, hein, que facadinho o impulso. E tem mais um ainda, vamos para o nível 16, nível 16, eu vou subir bastante aqui também. Muito bom, galera, muito bom mesmo. Foi o melhor que eu esperava. Eu achava que consegui colocar no máximo o nível 15, consegui dois milhão e 16, já está bom. Vamos ver reflexo agora, né, que é o impulso do DG, para o nível 12, temos para o nível 12, vamos para o nível 13, vamos para o nível 14, nossa, vai zerar aí minhas cões quase. Também tem umas cartinhas aqui para vender ainda, Randanovic, esse goleiro aí 90, que eu acho que vai dar mais para usar ele como XP. Então daqui a pouco eu vou vender algumas cartinhas, né, talvez venha até agora. Vou colocar para vender algumas cartinhas, mas os impulsos estão upados. Todos são o nível 15 agora, né, 15 mais. Em breve vem o Sancho, vai melhorar mais ainda o over do time. E com isso, negada, estamos agora no over 109. 109, isso porque estamos com uma cartinha a menos, né, porque está aqui o Pise, quando o Sancho chegar aqui então vai para o over 111 ou talvez o over 110. Seja mais interessante. Assim fica bem mais interessante. Agora vamos ver quanto tempo falta pegar o Sancho, né, galera. Já que eu falei do Sancho algumas vezes aqui, que vai ser a última cartinha do time do evento tóxico que eu vou pegar, né. Pelo menos até então, o Sancho comum. Vou pegar ele mesmo com fragmentos aqui, né. Eu achei que ia ter que gastar algumas joias, acabei não tendo que gastar nenhuma joia. Eu gastaria a joia só para acelerar, né. Porque eu pensei até em gastar uma joia aqui agora para pegar o Sancho, porém, deixarei isso aí para outro episódio. Eu estou aqui com 106 fragmentos do Sancho, né. Faltam apenas 14 e eu ainda não joguei a partida. Então, ó, amanhã eu pego mais 10 já jogando a partida. Então, ó, eu acho que amanhã, depois de amanhã no máximo, eu já finalizo o Sancho e darei para vocês aqui o vídeo pegando ele e o colocando no time. E aí sim fechando. Eu ia realmente até pegar também o Van Dijk, porém, depois de ver o que eu fiz dele, eu mudei de ideia, né. Eu acho que não vale a pena para mim, não. E vamos aguardar um pouco. O time está bom por enquanto, que eu não vou colocar o Sancho. Aí fecha bem. Já pensou, dou sorte de novo e tiro o Sancho muito raro? Ia ser da hora, hein. Isso sim ia ser da hora. Enfim, vamos falar agora sobre os Tots Ultimates. Último assunto do vídeo, né. Já fiz três coisas, troquei os pontos. Upei os impulsos e falei do Sancho. Chega em breve. Vamos agora para o Torneio Ultimate, que foi uma coisa que eu não joguei ainda. Eu estou... Preguiço de jogar, para falar a verdade. Para vocês, estou com muita preguiça de jogar. Mas estou aqui, né. Vou tentar pegar pelo menos aqui 10 pontos do Ultimate. Eu acho que eu não consigo chegar até aqui, não. Mas quem sabe, chegar até aqui está bom já também, né. Falei também um vídeo em breve sobre class, né. Porque eu falei o que ia fazer, mas... Tenho que ter mais informações ainda. Quem sabe que eu vou fazer alguma class aqui, eu faço o vídeo. E temos também as partes Ultimates, que eu acabei não jogando ainda, né. Estou com preguiça de jogar, mas tem tempo ainda. E não estou com nenhuma estrela ainda. Eu acho que eu não vou trocar por Impulso, não. Vou pegar algum jogador mesmo. E esse jogador aí eu vou vender. E... Pegar algumas coisas, né. Então, ó. Eu tenho aqui já 70 pontos Ultimates Tots. Não joguei ainda partidas, né. Eu vou pegar o Sancho ainda. Então, ó. Vou pegar ainda bastante estrela, eu acho. Eu acho que eu consigo pegar pelo menos, galera. Um... Eu queria realmente pegar o Pepe pra vender. Porque eu acho que ele vai valer bastante. Vai valer um valor bom. Ele e o Oblaco eu acho que vai valer bastante. Mas eu acho que eu vou conseguir no máximo entre o Roberto e o Royce. Mas vamos esperar aí, né. O Roberto vai garantir ainda que eu pego. O Royce, se tiver um pouquinho de sorte, eu pego também. Mas o que eu queria realmente era pegar. Era o Pepe. Talvez eu compro daquele packzinho lá de 25 mil joias, né. Porque em breve chega a minha VIP, pego mais joias. E aí, com isso, eu compro uma ofertazinha ali e já era. Fecha as minhas joias. Porém, tem que ver, né. Vamos ver aqui quanto o pack de joias dá. Tem um pack de joias Ultimate, né. Que custa 25 mil joias. Vamos ver o que ele dá aqui. Esse aqui, galera. Esse aqui de 25 mil joias. Que você ganha... É... 10 pacotes. E um tote brinde, né. De 80 a mais. E cada pacote vem com 15 a 30 energias totes, né. Isso é até interessante. Que assim eu conseguiria pegar, talvez, algum over 94, 95 pra vender depois. Vem 10 a 20 pontos de mid-tots, né. É, talvez valha a pena pegar sim, né. Ia ser bom tirar um jogador top aqui. Já pensou? Isso é de da hora. Mas, né. Vamos passar a passo, né, galera. Sem pressa em relação a isso aqui. Vamos aí tentar pegar algumas cartinhas tops aqui ainda, né, galera. Porque passa que passa. Enfim, negada. O vídeo é basicamente esse. Mas o compiladão mesmo, né. Resgatando impulsos. O pan do time. Over 109 já chegamos. Em breve estaremos lá pro over 111. Deixa o like aí. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Em breve teremos mais episódios, né, galera. Vamos colocar o Sancho. Pegar o ultimate aí. E aí fechamos o time. E aí é começar a upar sem parar. Deixa o like aí. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Fala aí nos comentários. Qual cartinha você já pegou? Qual vai pegar ainda? Qual ultimate você vai pegar? Porque todos nós temos que pegar ultimate, né. Então temos que aproveitar e pegar o que vai valer mais preço. Ou algum que seja outro pro seu time. Eu vou pegar um pra vender mesmo. E é isso aí. Falou. Valeu. Fui. E tamo junto. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.